Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Word of Aguedes aqui no canal Vamos fazer um vídeo que faz tempo que eu não faço aqui, eu fiz muito no BFA conforme eu ia fazendo as masmorras míticas E hoje eu falei pra vocês lá na aba comunidade do canal, que eu tô sempre postando coisa, tô sempre postando meus farm de gold lá Então se você ainda não viu a aba comunidade do canal, chega lá pra você ver que tem uns conteúdinhos lá Uma indicação de youtubers, de vídeos, tem tudo lá, que vocês podem aproveitar alguma coisa, beleza? Então muito obrigado a vocês também que são membros do canal, tamo junto demais pela força Tamo junto você também que vem nas streams pra poder ficar junto com a gente aí, trocar uma ideia E você que fica aí nos vídeos comentando, Huli você é muito noob, mas mesmo assim eu apoio a sua sinceridade Tamo juntos, e vamos aqui mano, é três baús né, é o baú da pobreza essa semana Mas, semana que vem, eu vou me comprometer com vocês, que um desses dois aqui também vai pegar um baúzinho Nem que seja um baúzinho de mais dois, tá ligado? E aí na próxima semana, o outro vai pegar um baúzinho, então a gente vai ter cinco baúzinhos pra abrir Nos próximos vídeos da série, né? Esse é três, na próxima quatro, na próxima cinco, tá? E vamos abrir os três baús aqui, eu não sei se eu fiz pedra com esse boneco, velho Isso que é uma tristeza, tá ligado? Eu vou ouvir no xamã, porque eu não sei se vocês sabem, o xamã é o que tá sendo focadaço Eu tô fazendo a build dele de healer dos kirianos, que é baseado basicamente naquele totem que dá dano e cura pra arregaçar E aí o que a gente vai fazer? Eu preciso terminar a história dos kirianos pra liberar o cara que tem o último conduíte Que também dá o mesmo efeito do lendário E aí eu vou criar o lendário, pelo menos dois, três, cinco, pra ele poder ficar mais forte E vai ser da hora Só que nesse char, essa semana especificamente, a galera da guild lá, o Godzilla e seus amigos, seus fiéis aliados Manos, um beijo, muito obrigado aí pela força que vocês me deram Os caras falaram assim, Ruli, vem, senta aqui no colinho do pai que nós vamos te levar Ai, guarda na bunda o... Nossa senhora, ele guarda o teclado na nada, velho O teclado, o cajado O cajado some, mano, que doideira Eles pegaram e falaram, Ruli, vamos, vamos fazer um conteúdo mais 15 E aí os caras tem uns bonecos muito, muito forte Ah, é missão de pet, velho Eu não gosto O que seja missão de PVP, mas de pet é sacanagem, né mano Então esse, esse boneco aqui já vai vir uma quinzona pra nós, mano Eu tô com dois, dois, um de item level Nesse barril, nesse baú vai vir um item 252 Dá mais 15 Tomara que venha um trinket, tá ligado, velho Um trinket pra eu substituir esse cubo aqui Porque esse cubo tá na fome dos 200, né Vamos ver, manos Wish me luck Deixa eu ver se eu tô na especialização de hill aqui É, especialização de saque elemental Já ia fazer merda Já ia fazer... Deixa eu, vou até mudar a spec, mano Que eu tô de hill, né De hill é... Cara, eu sempre tive a sensação de que de hill é muito mais fácil subir Nas pedras míticas, mano Sempre tive essa sensação De tanque é o mais difícil Nessa ordem Healer mais fácil DPS depois, né Dependendo dos DPS E depois tanque Que é o mais difícil Que você tem que saber muita coisa Agora, especialização de saque Está para restauração E dale, boys Mano, meu Deus, Helio Vocês me falam se é coisa boa ou se é coisa ruim Por favor, só não vem outro cajado Se vem um cajado 252 também É brabo, hein Pode ver Ok 27% de melhoria Aceleração e versatilidade Ok Era 220 Foi para 252 Não vou pegar o bagulho Cara, é que assim Esses itens aqui Eles não tem passiva, né Não tem, tipo, ah Por exemplo Não é um bagulho Um trinket que você ativa E te dá um benefício Então Aqui a gente só vai escolher O que tem mais item level mesmo Porque eu não vou Tirar um item meu Que é 249 Para pegar um 229, né Então eu vou pegar um itemzinho aqui Selecionar recompensa Porra, podia ter Foi um item Um upgrade top 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 Um upgrade mó maneiro Mas É um upgrade Foi meio sem graça, né Porque tipo Uma pulseira, velho Meu Deus, mano Mas vou aceitar De mongado Muito obrigado, galera Por ter me levado Essa semana Essa semana Se precisar de mim Tamo aí, ó Tamo aí demais, tá E Deixa eu equipar, velho Vai É, melhorou, mano Fomos pra 223 O pôr 2 Tem level pra nós aqui Mas ainda tem uns itens Que eu tô um pouco na fome, né Todos, né A fome The fucking fome Is real, guys Mas beleza Então Com o xamã Foi esse O nosso upgrade É nóis, mano Deixa eu logar no outro personagem aqui O próximo Que a gente vai ver Vai ser o Ai, mano Deixa, não, peraí Deixa eu ver se eu vendi Alguma coisa no correio Aproveitando, né Que já tá Já tá ali do lado Hoje Falar pra vocês Que eu farmei 25k de corinho Na parte da manhã, ó Melzinho na chupeta Não deu pra gravar Mas eu consegui Farmar os corinhos lá Porque, né Eu tava ouvindo a reunião E Eu farmei uns corinhos, mano E aí foi muito bom Bom Vamos lá SSD Pra que te quero Bom que a gente já tá perto aqui Da E a gente pode virar lobo A gente já vem aqui direto Aqui Aqui nesse bichinho Não vai ter muitas vendas Muito altas, não Mas É tudo grana, né Ok Estamos com 378k de gold Nessa conta aqui No área 52 Agora a gente vai lá No nosso druida Que eu não sei onde que ele tá Mano, eu espero muito Que ele esteja em Oribus Porque se ele não tiver A gente vai ter que ir voando Lá pra poder pegar nosso baú Eu acho Eu acho que ele tá onde farma Eu acho que ele tá em corte Será? Ou ele tá em Oribus Não sei Tomara que seja em Oribus Óribus, 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 óribus Por favor Eu acho que ele tá em Oribus Acho que ele tá Quase certeza 99% Uh É isso É isso Meu povo Vamos ver aqui o que eu vendi Ó Vendi uns negocinhos aqui Ó Os pele com aleijado Dando grana E aí se a gente ver com o TCM Ele mostra quanto que deu E ainda mostra aqui o valor que a gente vai sacar Ouro total 19k Dessas duas vendinhas que eu fiz aqui O restante eu devo ser tomar Tomar do Undercut Peraí que eu vou Ah, não tem cara de Action House aqui Vamos para Que doideira É... 397 Mano, já farmamos aí Ó, eu comprei meu token Sexta-feira passada Eu tava com 400k Comprei e voltei pra 200k E agora eu já juntei esses 200k Em poucos dias, velho Então Tá dando muito bom os farms Isso aí Isso aí é É progresso Onde que é o baú, velho? Vamos lá Esse aqui vocês viram eu Fazendo a pedra-chave mítica 5 da fome, mano A pedra-chave 5 da fome Deixa eu só aproveitar que eu tô aqui TSM Vamos buscar por cancelamento Olha os caras Tudo, tudo Undercut Undercut A gente vem Não cancelado Não cancelado o leilão Abaixo do preço Não entendi Aí a gente vem aqui Abrir tudo Aí vem os... Ah, é corinha e carne só, mano Tem alguma antiguidade para trocar? Aí pra vender a gente vende Esses corinha aqui é de expansão passada Nossa senhora Os caras... Meu Deus, mano Ah, eu não sei Não sei quanto que é Essas coisas aqui não... Não, 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 né Os brabo a gente já vendeu Vamos pro que interessa Que é o baúzão Né, vamos ver aqui O que vai vir de interessante para nós Deixa eu ver se eu tô aqui Especialização de tanque Guardião Na forma de... A gente vai abrir na forma de urs Que vai vir um bagulho muito da hora A gente tá 213 de item level Beleza Qualquer coisa que vier Praticamente é bom pra nós Só a arma que eu não queria substituir Essa aqui, mano A arma eu vou ficar E no raid pra poder dropar Porque eu gostei muito dessa arma Que eu vi no perjuro Beleza, então Wish me luck Agora eu vou olhar Porque aquela hora eu não olhei E ganhei um bracelete, mano Agora eu vou olhar Vem Ó Obrerona Ah, eu peguei esse aqui De raid Eu peguei por conta De ter feito o LFR, mano Fiz três Aí eu matei os três chefes E veio isso aqui Olha que legal Da hora Meus baúzinhos Estão tudo na fome, né? Mas tadinho Acabou que eu peguei O mesmo trinket que eu já tenho Só que com item level maior Dos ventos carregados, ó Eu tenho 226 E peguei um 229 É, mano Eu não vou pegar ombreira, né? 213 pra 210 Caralho, que upgrade mais ridículo Tá bom Seus ataques tem chance de Ele dá um daninho em área a mais, mano Ele dá um Isso aqui ele dá tipo Uma cuspidinha de sangue Olha lá 223 foi pra 229 E esse aqui eu posso vender Subiu meu item level? Um, né? Subiu um Putz, velho Que azar, mano Podia ter vindo aqui um Eu vou Só de ruim Eu vou fazer um lendário O lendário de Ursoc 235 Só pra simular que eu tenho Não, mas eu preciso Fazer o lendário do Xamã primeiro, velho O Xamã que vai levar Nós pra glória, eu acho Porque de tanque Tá feia a coisa Beleza, mano Então vocês viram ali Que a gente pegou uns goldizinhos E vamos ver se esse boneco Tem baú, velho Não lembro Eu acho que se eu fiz Pelo menos um a dois Não fiz, velho Não fiz, não fiz, não fiz O... E eu fiz errado Nesse vídeo aqui também Eu deveria ter aberto O druida Esse aqui primeiro Depois o druida Depois o grande De 15 Mas tudo bem, velho A gente tá destreinado Na série A gente tá destreinado Na série de fazer As míticas aí Então Vamos ver, mano Será que vai ser Um indicativo De que a gente vai voltar A fazer conteúdo Vocês gostavam, né Pelo que eu me lembre Pelo que eu me lembre Ó, sai Eu tô muito viciado Nesse jogo aqui, mano Tudo que... Ó, eu já olho aqui Eu já olho Putz, tem os três emissários Pra fazer Putz, eu já vou fazer Os três emissários Vamos lá, abrir o baú Que o objetivo principal Nosso é fazer baú Tinha uma maneira Que eu conseguia saber Se eu tinha baú Ou não Ah, eu podia ter usado a pedra, né Putz, que burro Que burro, Ruligans Mas eu vou aproveitar Esse tempinho Pra falar pra vocês Que eu tô muito feliz Com o desempenho Aqui do nosso canal Dos vídeos, né Da galera Me mandando mensagens aí O pessoal do Discord Tá interagindo pra caramba O pessoal mandando prints Na área de print lá Tem salinhas no Discord Que você pode fazer as coisas, né Tem prints Tem o pessoal tirando dúvidas Tem o pessoal que entra Nas calas pra jogar Eu tô sentindo Que dessa vez Dessa vez que eu tô jogando Ou Mesmo o outro Tendo em baixa O pessoal pensando Putz, o outro tá morrendo O outro tá falindo Ninguém tá jogando Eu acho que eu tô sendo Muito mais acolhido E muito mais A galera tá Se engajando muito mais Tá ligado Porque quem tá jogando agora É realmente aquele pessoal Que gosta muito do jogo É o pessoal que Não vai largar por qualquer coisa, né E Que não largaram, né Ou então que largaram E tão voltando agora Mas é aquele pessoal Que sente um amor Um carinho no jogo Então isso reflete muito Aqui no canal Por eu estar fazendo conteúdo De um jogo que vocês gostam E eu tô muito feliz com isso Então de coração Queria agradecer Muito obrigado E pretendo continuar fazendo Dando o máximo Empenhando o máximo Aqui fazendo lives Durante a semana Lives durante a semana Eu não vou setar dias, né Então eu peço que vocês Fiquem ligados aí Nos Porque eu faço a programação Lá e aparece o vídeo É Julio marcou uma live Para hoje tal hora Então o dia que eu for fazer live Provavelmente vai aparecer isso Pra vocês Mas final de semana É garantido Uma ou duas lives Sábado Tipo Ou eu faço sábado e domingo, né Eu faço duas lives Ou eu escolho um dos dois dias Pra fazer Sábado passado eu não fiz Porque tava muito quente Eu não tava passando muito bem Aí eu não fiz Mas aí no domingo eu fui Fiz uma live de três horas e pouco Que também tá aqui Na nossa playlist de stream, né Na nossa playlist A gente tem uma playlist aqui no YouTube Só de live E se você perdeu alguma Se você quiser assistir É só Depois que acabar a stream Ela já vai ser liberada no VOD Lá pra você assistir depois Com calma E botar de podcast Enquanto você faz seus farms E tudo, beleza? E outra coisa que eu tô muito feliz também É que eu tenho percebido Que muita gente Tá conseguindo pagar O seu O token com gold Né E tipo Eu não posso falar que o mérito é meu Porque Eu acho que isso Tipo As maneiras de farmar gold Eu não ensinei nada É uma coisa que eu aprendi aqui E passei pra lá Né Eu peguei com alguém que manjava E aí Como eu sou O método de comunicação Eu fui Coloquei no vídeo aqui Muita gente Tá se aproveitando disso Pra poder farmar seu O token Mas Perdi o que eu tava falando Meu Deus Eu não tenho mérito Na maneira de farmar Mas Eu acho que Isso é O bom do canal É que eu tô conseguindo trazer isso pra vocês Tá ligado? Muita gente tava desanimado Não o método de farmar Mas eu tava desanimado Eu não consigo falar As pessoas Se animaram Vendo eu farmar O token E aí todo mundo começou A querer farmar O token também E parar de pagar mensalidade Pronto Falei É isso que eu queria falar Obrigado Now the world Don't move To the city Just one drum It's not enough for you It's not enough for some Cara E a gente vai conseguir Fazer muita grana Com esse Ó Só de emissário A gente vai conseguir Fazer um 7k Com o guerreirinho Mano Eu acho que eu não tenho Bau com ele É mó jornada Eu vim aqui Eu vim aqui E não vai ter baú Vocês querem valer quanto? Adicione itens Ao grande croft Concluindo atividades Toda semana Uma vez por semana Você pode escolher Uma única Eu falei Eu falei na live Pra galera Mano Preciso fazer uma pedrinha 2 Com o meu guerreiro Preciso fazer Preciso fazer E esqueci de fazer Mano Porque eu fico fazendo Emissário também né Aí é foda Mas então Esse foi o primeiro vídeo Da série Voltando aí Abrindo o baú da semana Muito obrigado você Que Assistiu até então Vai ser o O O print vai ser o guerreiro Tá ligado O único que não teve baú Mas é isso Espero que vocês gostem Amanhã teremos vídeo Mais uma vez E a gente vai conversando aí Na aba comunidade Discord Ou seja Instagram Ou qualquer lugar Que a gente possa conversar Obrigado por tudo guys Me deem dicas Do que eu posso melhorar Sempre no canal É muito bom Vocês que mandam críticas construtivas E Tô me empenhando Vamos fazer dar certo Isso aí Já deu né Mas vamos Crescer cada vez Mais um pouquinho E uma hora aí Bater um milhão de inscritos Aqui no youtube Tamo junto Forte abraço E a gente se vê no próximo vídeo É nóis guys Valeu